Eco! Boa noite! Boa noite, boa noite! Vamos lá? Deixa eu ver se eu tô... Ok, consegui, consegui, estamos online. Boa noite! Gente, segunda-feira, excepcionalmente ao vivo e a cores aqui, meia-noite na Itália, quer dizer, aqui pra mim já é terça-feira, né? Que são meia-noite e dois, ainda estou entrando atrasadinha, desculpa, deixa eu arrumar aqui meu óculos. Boa noite! Olha só, diretamente aqui das nossas terras georgianas, não sei se pode se dizer assim, né? Pro tema da noite, tema da night, gente, hoje nós vamos falar da Itália com o Brasil, mas de vinhos da Geórgia. Olha que tema gostoso hoje, vamos... Quer dizer, eu não vou falar hoje, eu vou somente escutar. Boa noite, Tiago, boa noite, Osvaldo, bem-vindos. Deixa eu limpar meu óculos aqui, gente, porque eu não tô... Olha aqui, consegui, sim, eu posso ver vocês. Bem-vindos, olha o Rafael também, bem-vindos a todos. Bom, hoje é segunda-feira, aqui na Itália é feriado ainda aqui, se chama Pascueta. É o dia depois da... É a segunda-feira depois do... da Páscoa, ainda é feriado, então ainda curtimos um dia, um dia a mais de descanso, amanhã começa a nossa semana e espero que a Páscoa de vocês tenha sido uma Páscoa de renovação, uma ótima Páscoa, que vocês tenham... Olá, olá, tudo bom? Bem-vindos a todos, que vocês tenham passado uma ótima... todos uma ótima Páscoa, que foi tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos começar com uma live diferente, uma live a três, né? Vamos chamar logo... Olá, André, tudo bem? Bem-vinda. Vamos chamar logo o nosso convidado, nosso primeiro convidado, que é o Tiago, que ele já tá aqui, lá de Brasília, nosso amigo Tiago, porque hoje a live é na segunda por causa dele, né, gente? Porque o Tiago, na terça, pra ele é um dia delicado, que na terça ele trabalha, eu sei lá que... Eu sei que eles já abriram lá no Rosário, então antecipamos justamente porque é pra dar a possibilidade dele participar aqui com a gente. Peraí, olha aqui, Tiago. E depois... ...convidada especial hoje pra falarmos dos vinhos da Geórgia. Vamos esperar ele subir. E aí? Olha aí? Olha aí. Aí, boa noite! Tudo bom? Boa noite! Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Aqui já é meia-noite, né? Aqui já é terça-feira, né? A gente aí, hein? Cinco horas de experiência, olha só, gente. Eu agora tô ralando aqui pra fazer essas lives. Tá difícil. Ó, dá um trabalho pra você, hein? Pois é, mas eu adoro. Olha a Rosana ainda entrando também, parceira. Hoje, então, nós vamos falar de vinhos da Geórgia. Antes de mais nada, como é que está a família? Como é que tá a nossa neném? Como é que tá tudo aí? A mãe Zona... Ó, a família também, graças a Deus. A mãe acabou de sair pra universidade. É fisioterapeuta, né? É. Dona Vitória está com a Valentina ali. Ai, que maravilha! Olha, no quarto ali, curtindo a live. Ai, que bom, que bom. Tudo ótimo. E aí, como é que foi sua páscoa? Primeira vez passada. Olha, todos os nossos amigos entrando, a Silvia, mais vindo. Olha, posso falar uma coisa? A minha primeira experiência com o vinho da Geórgia foi com a Silvia. O ano passado... Boa noite, França. Mais hora, né? Também. Pois é, o ano passado eu tava lá na Mais Vino, acho que foi em janeiro. É, a primeira... O Aroudo, oi! Boa noite, Aroudo! E o ano passado eu tava na Mais Vino com a Manoela. A gente foi fazer... E a Silvia degustou com a gente um vinho. Um vinho... Boa noite, amor! Um vinho da Geórgia. Foi a minha primeira experiência, a minha primeira degustação. E daí tudo começou, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Como é que... Muitas saudades de você também, minha linda. Tudo começou aí. Mas então, vamos lá. Hoje, eu sou todo ouvidos, né, Tiagão? Como é que você abraçou esse caminho? Como é que foi? Antes da gente chamar a nossa embaixadora aí, ganhei um vinho da Áustria. Queria ouvir um pouco dele depois. Tá ok. Depois a gente vai passar rapidinho, então, na Áustria? Na Áustria. Áustria? Tá no meio, tá no meio. Então, me conta aí. Como é que foi, Tiago? Como é que você chegou lá? Cara, o vinho da Geórgia... Já tive esse ataque inicial na universidade, né? De sommelieria. Quando a gente estuda pra profissão sommelier, a gente entra no mundo do vinho. Então, o mundo do vinho, ele é vigorosamente amplo, né? Então, a gente conhece não apenas Georgia, como Áustria, como Bulgária, como China, entendeu? Como Bolívia, Peru. Então, tudo que se fala de vinho e cultura mundial, a gente tem que ter um estudo, uma base de conhecimento. Agora, aprofundar é outro mérito, né? Então, a Georgia veio pra mim, através da Stephanie, com a Patrícia, né? Patrícia é uma grande amiga, uma colega de trabalho, uma profissional. E aí, ela falou, olha, tem uma coisa pra te mostrar. Eu acho que você vai gostar. Eu falei, pô, vambora. Falei, é tudo diferente do meio. Falei, ah, então já gostei. Aí, vieram até ali e trouxeram os vinhos da Georgia, né? Na época, foi um tibiliz, um branco, da Uva Mutisbunicatsteli, e tem um Saperávio, que é o tibiliz também. E eu experimentei, achei isso valoroso, vinhos muito corretos, vinhos muito tranquilos, vinhos grandiosos, a acidez não frescou. Então, isso me despertou. Aí, eu comecei a entrar em contato com a Stephanie, e falei, cara, eu quero isso num restaurante. Meu restaurante precisa desse tipo de vinho, eu preciso desse estilo de vinho. Então, ela falou, ah, não é difícil. Aí, foi me indagando, apresentando conteúdo, apresentando mais informações, eu fui degustando, fui conhecendo mais e mais, e aí acabou que virou um amor, né? E aí, o vinho combina com história, a história combina com vinho, harmonização julgada, e aí a gente vai se apaixonando. E quanto tempo tem esse namoro aí de vocês? Olha, tem um ano e meio, eu acredito. Um ano e meio. Então, foi quando eu conheci também. Mas, vem cá, e de curiosidade, por que que você achou que você precisava desse tipo de vinho? Qual é o diferencial? Qual é o valor agregado que ele dá? E qual é o... Onde é que está o diferencial? O primórdio da Georgia, ela verte uma ideia de história, né? Então, para nós, sommelieres, o que nos ajuda a vender um vinho é uma boa história. Então, seguidos da sua qualidade, investe benefício e custo, e aí a gente vai conseguindo alinhar. Então, quando chegou para mim com aquela linda história, você vai, pô, esse vinho aqui é feito a oito mil anticristas. É tudo história, né? Pô, sério isso? Como é que isso funciona? Peraí, vamos lá. Aí você bota no palato, você vê que tem qualidade, você vê o amor do georgiano, quando se fala um divino, você começa a conhecer o povo, você começa a pesquisar, entra nas vinícolas, vê todo esse mundo, e aí você vai enchendo o peito e vai abraçando tudo, né? E aí, às vezes, não dá. Muitas dificuldades com o idioma. Lógico. Algumas informações são meio espíritas, você não consegue tudo. Dá um abraço até para o Diego Arrévola, que está aí um amigo sommelier, um amigo grande sommelier de Beste no Brasil, até que não me deu uma força também com os vinhos da Jorge. É, é, é. Não, é, e você falou uma coisa interessante, né? Porque é complexa até a pronúncia, né? Dos nomes, os... A contar a história, porque antes de conversar com vocês, que eu estava falando hoje com a Steff, eu fui ler, né? Porque eu não sabia, eu sabia muito pouco, porque a minha especialidade são os vinhos italianos, mas a curiosidade, desde o ano passado, que eu estou falando com a Cívia, ai, eu quero saber mais, eu vou estudar, eu vou me formar, e com você também, né? Ai, mais cedo ou mais tarde, a gente vai conversar sobre eles. Então, eu comecei a ler, gente, as palavras são difíceis de pronúncia, né? Como é que... Como é que é a apresentação, como é que é a apresentação dessa história? Que depois a gente vai abrir aí para a história, eu quero que seja a Steff, eu quero que ela conte para a gente. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho... É, vai, fala. Eu vou dar uma deixa. Assim, quando eu tive o acesso a mais conteúdos, eu conheci o embaixador dele, que falava, não, uma figura, cara. Ele, a esposa dele, é umas pessoas sem igual. E aí, ele me perguntou se eu conhecia alguns rótulos. Eu falei para ele, conheço alguns rótulos, algumas castas, tipo uma sapéria, uma sapéria cinzenta, uma casta raríssima. Já, as vinhas geolianas já são raras, né? Uma casta mais rara do que apresenta atualmente. Aí, ele falou, mas como é que você conhece? Eu li uma lida, já tinha acesso a esse material. Mas eu tenho uma dúvida, embaixador, como é que me ajuda nessas pronúncias? Catisteli, Catisteli, Mutsvani, Saperavi, e se está correto ou se não está correto? Mas deixa eu te falar um segredo. Eu sou geolianas, eu mal falo geolianas. Aí, eu falei, agora eu vi que eu estou no lugar certo. Está osso. Então, aí é complicado. Aí, é muito estudo, é colar um pouquinho o microfone do lado, um radiozinho assim, um celular. Embaixador, falar uma pronúncia, se você... Espera aí só um minutinho, embaixador. Tipo, gava um áudio mandando para a esposa, ó, guarda aí, guarda aí que eu tenho que estudar mais tarde. Pra poder tentar. É, porque realmente, é, realmente, eu vi, eu vi, até a língua de pronúncia, eu escrevi algumas coisas para assim, ah, se eu tiver que falar, eu vou pagar mico, porque já, já o meu português é torto, você ainda vai ter que botar algumas palavras em geolian no meio, aí já complicou, né? Mas, bom, e, mas a história, olha, a história é super interessante, assim, vinho é emoção, vinho é história, e se a gente colocar a história mesmo, da, né, tudo aquilo que tem atrás dos vinhos georgianos é incrível, né? Aí você fica daquela curiosidade, porque dá vontade mesmo de degustar, porque você quer degustar, e eu descobri, assim, coisas incríveis que realmente eu não conhecia, para mim era, tem muita novidade atrás disso tudo, incrível que eu da Itália tenha conhecido tudo isso em Brasília, olha só, como é que é o mundo, né? No centro, né? É incrível, é incrível isso, não? Nós temos São Paulo, a metrópole, a capital, mas a capital, para mim foi tudo através de vocês, né? É incrível, porque a minha concentração é tudo no meu quadradinho aqui, né? Mas vamos lá, vamos chamar a nossa embaixadora aqui, que para mim é a nossa embaixadora, a nossa, peraí, deixa eu ver, cadê? Chama ela aí, que tem pessoas pedindo para me mandar o link aqui da... Pois é, você coloca... Você chama ela, eu vou botando aqui. Você coloca o link aí enquanto ela entra, que agora a gente tem essa possibilidade de fazer essa live em três aqui, então é maravilhoso, que assim, pelo menos, ela vai contar um pouquinho, vai se apresentar e contar um pouquinho dessa história maravilhosa. A Karine, a Brasília, é assim, você sabe que eu já sou adotada, eu sou a carioca que tem um coração aí em Brasília, não tem jeito. Olha aí! Boa noite! Bem-vinda, boa noite, finalmente! É, que honra estar aqui com vocês! É uma honra te receber aqui, tudo bem? É, tudo ótimo! Então, minha casa, me casa, tu casa, vamos lá! Então, bem-vinda aqui em solo italiano também! E vamos fazer esse mix de cultura, conta um pouquinho para a gente, me conta, antes de mais nada, quem é essa mulher linda, maravilhosa, que representa a Georgia e a Wineset, né? Então, me conta, se apresente, porque para mim é a primeira vez que você está aqui, né? Então, é a primeira vez que a gente oficialmente se fala. Vamos lá! Boa noite a todos! Meu nome é Stephanie, sou sócia proprietária da Wineset, que é importadora dos vinhos da Georgia no Brasil. Eu trabalho já com importação e exportação há 15 anos e já, né, nesse mundo dos vinhos. E quando veio até nós a Embaixada da Georgia, a gente se encantou com a história que não tem como não se encantar, né? Quem faz parte do mundo do vinho. Quando encontra com o berço do vinho, realmente, assim, é algo que encanta e que te atrai. Então, foi, né, nós fomos escolhidos aí e foi, e está sendo fantástico essa experiência, porque eu sempre digo, Karine, que é muito mais do que vender vinho. É, realmente, a gente, o que a gente faz é introduzir no mercado nacional a cultura, né? Aí, a cultura dos vinhos, do primeiro vinho do mundo e, para mim, assim, é uma satisfação enorme mesmo, é um prazer, é uma alegria e é uma emoção, é um amor em poder ver brasileiros que são apaixonados por vinho, né? Ter acesso ao primeiro vinho do mundo. Então, isso, para mim, é a maior alegria e gratidão, é realmente poder trazer para a taça dos brasileiros o primeiro vinho do mundo, né? A forma que eram feitos os vinhos há oito mil anos atrás, as primeiras castas, né? Um terroir diferente e proporcionar essa experiência sensorial fantástica aos brasileiros. para mim, isso realmente não tem preço, é fantástico, eu amo muito fazer parte disso. E você transmite isso, você falando, transmite uma emoção aí que o mundo parece pequenininho, né? Mas vem cá, essa, já estão dizendo que você, ela é indivinhos magníficos, é verdade, tá vendo? Carisma e comprometimento, realmente esse carisma você passou imediatamente. Ah, obrigada! Nossa, ela é de Manaus, a Daiane, ela é fantástica. A Georgia está na Amazônia. Ai, olha só, eu estive em Moral, eu estou lendo, olha, show, olha como é que o mundo fica pequeno, né, gente? Eu estou na Itália, você está falando da Georgia, o Chávez está falando de Brasília e ela está falando lá da Amazônia que a Georgia está na Amazônia. Olha só, gente, como é que o mundo está ficando. Eu fiz um trabalho na Galá. Temos, ó, na live aí que já deu tchauzinho, temos Minas, temos Amazonas, temos Espírito Santo, Santa Catarina, temos Goriália. Olha que emoção, olha que coisa linda, Campos de Jordão, olha. A gente está em Taubaté, do ladinho de Jofi. Olha, então já estão pedindo para você ir para Recife, tem que trazer para Recife. Então, olha que barato, que barato, que barato, que barato, muito legal, mas essa paixão, essa história, então você ainda não, você não conhecia então, então você não tem assim, vamos dizer assim, uma ligação histórica com a Georgia, assim, de sangue, você foi convidada, você foi escolhida. Isso. Olha que barato, esse amor, então não sei. pergunta, você é georrogiana? Eu não, só de coração mesmo. Eu também pensei isso, olha que barato. É, muita gente pensa, mas é só de coração. E aí você aprendeu, você conheceu, você apaixonou, e aí foi, e agora é porta-bandeira, porque você é uma embaixadora, praticamente, da cultura vitivinícola, não sei se fala assim em português, né? Sim, vitivinícola. Vitivinícola. georrogiana no Brasil, isso é emocionante, é uma coisa maravilhosa, e como é que você se, assim, como você se sente, já deu para perceber. Mas, assim, como é que é esse trabalho, quanto tempo é que você está nesse percurso? Eu conheci através da Silvia, já falei, né? Depois foi o Tiago, assim, a Silvia e o Tiago, eu amo Brasília, levando os vinhos italianos para ir, eu tive esse, essa paixão que me ligou até Brasília, e eu acho que nunca mais eu vou largar a casa. Ah, Brasília. Mas, é... E aí, através da Silvia, eu me apaixonei, eu conheci os vinhos, trouxe duas garrafas para cá, depois comecei a procurar aqui também, e aí o meu, o meu relacionamento com a Georgia começou assim, olha só que barato. Ah, que legal, né? Eu tinha tido essa experiência, né? Pois é, mas me conta um pouquinho, vai, vamos lá. Então, a Wineset, ela está no mercado há três anos, como eu te disse, eu trabalho com importação já há 15 anos, e a Wineset veio, né, dessa, realmente dessa necessidade de estar trazendo para o Brasil os vinhos de Urugiano, né? A embaixada nos procurou, a gente trabalha, né, com algumas embaixadas, e o embaixador nos procurou, e, né, nos apresentou toda essa história sobre os vinhos da Georgia, sobre a origem, e eu, assim, eu me encantei, né? E aí o meu sócio também, ele, e aí, o que você acha? Falei, nossa, estou dentro. E aí a gente foi, eu não sou, quero deixar bem claro, eu não sou sommelier, sou só realmente, assim, apaixonada pelos mundos dos vinhos, e com isso a gente foi, né, nosso primeiro momento foi Brasília, até porque é um processo, nós também somos consulados da Georgia, então, um trabalho que nós fazemos juntamente com a Embaixada da Georgia, temos, né, todo esse apoio da Embaixada, porque, como eu disse no início, é muito, muito mais além do que vender vinhos, a gente está introduzindo uma cultura, né, uma história de um país que até então, quando a gente falava, sobre Georgia, as pessoas, nossa, a Georgia já está fazendo vinho há tanto tempo, assim, lá nos Estados Unidos, então, todo mundo se remetia à Georgia, né, o Estado nos Estados Unidos, mas, eu falo, não, a Georgia é um país, gente, olha que responsabilidade, o leste europeu, o leste europeu, o leste europeu, o leste europeu, exatamente, contar ali um pouco de história, geografia, né, que fica ali, divisa com a Rússia, com a Turquia, Romênia, Azerbaijão, e contar um pouquinho da história também da Bíblia, então, é, veio toda essa parte, né, de história, de geografia, e começamos em Brasília, começamos ali com a Patrícia, maravilhosa, uma família queridíssima, e através dela veio o Tiago, né, o nosso embaixador dos vinhos da Georgia no Brasil, Tiago, eu falo, é uma enciclopledia, e viva, né, que a gente tem, né, toda gratidão ao Tiago, porque, o Tiago, o Tiago, o Tiago, vocês tem que segurar muito ele aí, tá, gente, porque eu falo tanto dele aí, que aqui eu já começo a me perguntar por ele, hein, então é melhor você amarrar ele, vai ver, ela tá amarradinha, aqui é a Georgia, nada de idade, pessoal, não, eu cheguei, semana passada, eu cheguei na tratoria, ele falando, italiano, eu falei, ó, 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 aqui já começa a perguntar por ele, então eu vou ficar quietinha, melhor segurar ele, que a Cat, o Cat nunca mais vai deixar eu fazer uma live com ele, vai cancelar, não dá o nome da agenda, mas vamos lá, e aí? Pois é, aí o Tiago, né, esse mestre aí dos vinhos, cara, realmente tem todo aí o respeito, conhecimento, conhece realmente, aí nós levamos os vinhos, ele degustou e falou, Steffi, caramba, né Tiago? Quando você pegou e falou, quando a gente levou os vinhos para você degustar, você falou, cara, o mercado está aí, os vinhos são excepcionais. Olha, você falou duas coisas muito interessantes, essa foi a última, né, que o mercado está aí, que é uma coisa que o Tiago já tinha me dito hoje, falando que o mercado está muito interessante, né, e, né, que o mercado para o vinho ambra, a gente é o vinho que a gente vai degustar depois, né, que é um dos, que é o vinho que eu acho que foi ele que escolheu, e falou do vinho histórico, vinho bíblico, assim, né, bom, o maior embaixador da Georgia, né, foi o Noé, então me conta aí, o vinho, o vinho do Noé, a uva do Noé, bom, me conta um pouquinho aí, como é que é. Vamos lá, vamos lá, reza a lenda, reza a lenda, por exemplo, a lenda é descrita, porque na Bíblia diz o seguinte, quando houve dilúvio, certo, logo veio Noé, recolheu a todos, e quando Noé se encontrou refúgio, ele logo se apropriou, e daí cultivou, plantou, e fez vinho, certo, teoricamente apostam que esse vinho seja branco, ora pode ser tido, então as uvas eram meio descapadas, ele foi colhendo, foi colhendo, deixou as uvas em umas anfrazinhas, uns jarros pequenos, sobre o calor, elas, sobre o peso delas, rompeu-se, teve um líquido, fermentou naturalmente, e houve o vinho, e ele começou a tomar, e estava bom, e estava gostoso, e estava docinho, que os vinho eram tranquilos, e ele ficou doidão, daí, teve a descampança, que é outra história à frente. Inclusive, tem, no Vaticano, uma, como é que se diz, em uma das capelas, um de pinto, como é que se diz em português, uma pintura, uma arte onde tem uma imagem do Noé, que dizem que é, que foi depois desse, que é um dos momentos dele. Pelo novo mundo. Isso. Quando o mundo acabou, historicamente, biblicamente, diz, que é um manuscrito aberto. Então, o Noé seria o povoador da nova era. Então, o Noé foi o nosso primeiro anólogo, o Noé foi o nosso primeiro vinicultor. Então, os anólogos, o Neonólogos georgianos, afirmam e dizem que é o seguinte, Noé é nosso brother. Noé fez vinho e fez vinho na Geórgia. Exatamente. E a nova ainda é a Catstelle. Porque o que acontece, Karine? Cientificamente, localizaram a arca, encontraram o vestígio da arca de Noé, no Monte de Ararat. Então, e também está na Bíblia isso, e o Monte de Ararat, ele fica ali entre a Armênia e a Geórgia. Só que a casta mais cultivada na região do Monte Ararat é a Catstelle. É essa. Que, inclusive, eu li que essa era a casta mais cultivada antes que Gorbachev, vamos dizer assim, cortasse um pouquinho, decretasse o... Não vou dizer assim, cortasse um pouquinho o álcool daquela região, né? É que o meu português é meio torto, mas você... Teve, teve, teve. Teve uma lei seca na pedagogia. É, uma lei seca. É, uma lei seca. É isso. Teve uma lei sequinha ali, mas derrubaram o ré. O problema da Jorge foi o seguinte, historicamente, eles têm o Diana John dos Vinhos, um cara, eu não me recordo o nome dele agora, peço desculpa. O Diana John dos Vinhos. Ele que descobriu, com o apoio do governo georgiano, as ânfras em sequência escalonada, pelo carbono 14, viu gainhas, identificou as castas que estavam sendo e caixas que fermentavam na Geórgia. Então, simbolizava que a Geórgia elaborava e comercializava vinho a 8 mil a.C. Então, empoderou a Geórgia no mapa histórico dos vinhos, que nós tínhamos os sinícios, daí vinhos romanos, os sinícios egípcios romanos e a decena. Então, ali, paga uma borrachinha de que entrar a Geórgia e reescreveu um pouco com a história. Mas, segundo ele, ele está em busca da arca. Então, ele diz que entre o Lígono, entre a Geórgia, nesse cáusco, que é onde toda a civilização antiga morava, ali vai desenvendar tudo. Acha na arca, ele sossega. Então, a Geórgia, primordialmente datada por especialista, comprovado, com estudo, disse que ela é o monarco dos vinhos. Há 8 mil anos ela faz os vinhos. E foi constatado que a catistéria estava presente, cultivalmente, na Geórgia, é a casta mais cultivada. Uma casta que aceita bem o calor, é bem resistente ao frio, ela tem um cacho bem exuberante, tem muita acidez, uma plena doçura. A casta é muito volátil, bem bom para trabalhar. Entendeu? Então, isso se tornou fácil. Então, o monarco cultivar dela é muito bom. A Geórgia, hoje, se você brincar, ela tem 250, não, 525 tipos de uvas. e uvas indígenas cultivar, nascendo ainda. Então, eles vêm ali, tem um brotinho ali, colam, põe um parreiro. Aquele camoninho ali. E aí, começa a ver. Olha só. E vão descobrindo mais, vão abrindo mais. E aí, vão testando, bovinificando. E o georgiano gosta muito de vinho. Ele ama vinho. Então, ele faz um vinho com a qualidade. Só uma adenda aqui, Tiago, rapidinho. A Karine citou aí, naquele pedacinho tão pequenininho de terra, né? Então, tem uma lenda, tem uma lenda que eu acredito muito nela, que o embaixador nos contou, o seguinte, que lá, o que aconteceu quando Deus foi distribuir as terras para os povos? O povo georgiano, assim como brasileiro e italiano, é um povo muito festivo, um povo muito alegre. Então, esse povo estava ali, né? Festejando e chegaram atrasados para a distribuição das terras. Ah, que nem brasileiro mesmo, italiano. Exatamente. E aí, Deus olhou para eles, assim, nossa, e agora? O que que eu vou, né? Distribuir para esse povo? Que terra que eu vou dar para eles? Eles falaram, Deus, nós é um povo alegre, um povo festivo, amamos demais tudo que o senhor fez, toda a criação e tudo, então tá. Separei para vocês o pedacinho de terra que seria para mim. Então, Jorge, então sim, por isso que é um lugar muito frutivo, muito próximo. Não, sério isso? Então, bem interessante. Carinha, tem uma... que incrível, que legal essa história. Olha que história. É, bem linda. Inclusive, tem na igreja, lá, um monastêrio que tem o, né, um pedaço do, do, do manto de Jesus. É bem interessante. Muito legal. A Estela está dizendo aqui, imagina que a Jorge estava na Rota da Seda, como ela irradiou as castas para o Ocidente. é... Então, aí já é outro termólico. E quem irradiou as castas ali é a cultura, aí foi os romanos. Entendeu? Com desbravamento, os romanos foram dominando e foram trazendo a sua cultura. Então, trazia filosofia, política e gastronomia. Então, eles se desbravaram. A Georgia, ela realmente fica ali no trecho entre a Pérsia e o Cáusco, que é o Mar Negro. Então, ela é uma travessia, mas ela não se apropiava muito disso. Então, o desbravamento de cultura deu-se aos romanos. Eles abriram tudo, os italianos. Então, os greco-romanos que trouxeram toda a sua cultura e foram implantando. Porque eles levavam coelhos a sua cultura. Sim, sim. Chegavam no lugar, dizimavam tudo, plantavam, cultivavam e seguiam o rumo. Entendeu? Olha só que coisa de cultura. Georgia poderia ter ido, mas não. A Silvia que está dizendo, dizem até que o vinho que Jesus Cristo transformou água em vinho. O vinho era vinho Amber. Como é que se é? Será que é da Georgia? Não, não, não. Porque quando ele civilizou, o vinho... Gente, bora aí, gente. É interessante, é interessante. Mas a escritura é correta. Quando ele civilizou o vinho como seu sangue, ele denotou que o vinho era tinta. Sim, sim. Não sei o que é isso, ele que diz. É uma escritura. Olha só, quanta história, quanta coisa. Mas era o vinho em quebre. Mas era o vinho em quebre. Ele deixou bem claro que ele colocou a água nas talhas, nos quebres, e transformou a água em vinho. Então, era o vinho em quebre. Em quebre. Isso aí é outro vinho. É um vinho que eu tenho... É um vinho que eu tenho... É um vinho que eu tenho... Quando eu acender, eu vou perguntar para ele como é que foi esse vinho. Como é que foi esse vinho. Pois é. É porque é o vinho do milagre. Ele faz o vinho. Descobre, descobre. Pois é. Então, mas vamos lá. Vamos falar desse vinho em quebre, então. O que que... No Brasil já tem... Tem alguém... Tem algum tipo de vinho, de cultura desse tipo de ânfora? Eu não sei como é que é. Porque aqui na Itália eles têm, mas no Brasil tem alguma vinícola que vocês saibam que tem esse tipo de... Que já tenha começado? Ou alguma... Olha, tem um pessoal aqui no Goiás, a Stephanie que acompanhou, ela vai saber falar. Você sabe, Stephanie, que já levaram para o Brasil. Era uma curiosidade minha. Então, lá no Sul, lá no Sul, a Lídia Carraro, eles tiveram... Ah, inclusive tem aqui antes, deixa eu rapidinho te cortar, a Andréia, que é uma sommelier que falou que quer levar seu vinho para São Paulo. Ela é uma vendedora, sommelier. Ela é da Lídia Carraro, tá? Ai, que legal. Ela está respondendo aqui, ó. Sim. Ela falou que queria levar para o seu vinho para São Paulo, tá? Ela é da Lídia Carraro. Vamos lá. Só peço licença. Estela, você está fundamental. Legal, gostei. Vamos trocar uma conversa? Quero ver o que você tem aí. Fundamentada. Isso é interessante para mim. Às vezes, é muita coisa, muita história, informação que você tem ou não tem. Eu quero conhecer. Tá bom? Obrigado. E aí, depois vocês me atualizam. Mas vamos lá. Desculpa, continua aí. Então, nós temos aqui a Lídia Carraro, que eles tiveram na Itália, no Graver, também buscaram, também na Geórgia, eles trouxeram as ânforas, iniciaram. A Lídia Carraro, para mim, é uma das tops, né? Vinícolas aqui do Brasil. Os vinhos são maravilhosos. E eles estão começando, já tem, eu acho que, eu estive conversando com eles, eles estão nesse processo, já tem quase cinco anos de teste e tudo. Realmente, eles se preocupam muito com a qualidade e com essa questão do vinho realmente ser um vinho mais natural. Então, eles estão buscando trazer esse resultado. Esse resultado. E realmente, eles estão fazendo coisas bem legais. Eu estou ansiosa, já, para poder tomar o vinho deles. É legal saber que no Brasil já tem, né? Já tem esse trabalho. e assim, e a Lídia está buscando muito trazer essa, preservar essa originalidade, que eu acho, né? Que essa história, eu acho que isso é muito importante. Até porque é algo que o Tiago disse, né? Sobre o Kevri. Ele é feito de um material muito específico, né, Tiago? Apenas ele... A gente vai entrar na degustação e vou explicar como é que é o Kevri. É, depois você explica. Deixar ele explicar, porque é algo técnico e isso faz toda a diferença no vinho. Hoje a gente até tem, aqui em Goiás, uma pessoa informosa começou a fazer os vinhos. Isso está escrito, o Francisco, isso que eu ia dizer aqui, o Francisco até citou aqui, Lorena e Formosa. Isso, eles começaram agora, mas é um vinho ainda, né, muito... Pra mim ainda é algo muito de novidade, né? A gente está torcendo aí pra que eles tenham realmente sucesso aí, mas ainda é algo muito, muito, muito recente pra gente poder estar falando aqui agora, tá? Então, é algo que ainda eu creio que é futuro. Eles estão nessa fase de testes aí, mas a Lidia já está com algo bem consistente, bem interessante. Legal. inclusive a André está dizendo aqui, da Andréa que eu te falei antes, que trabalha com a Lidia, está dizendo que ele já, que o primeiro lote já foi vendido, mas ainda não foi liberado, mas o primeiro lote já foi vendido. Legal. Então, exatamente por essa preocupação deles com essa qualidade, porque realmente os vinhos da Lidia Carrara têm uma qualidade bem alta. Muito legal. esse respeito ao público brasileiro, que eu acho fantástico. Aqui na Itália também eu sei que tem, inclusive eu escrevi um e-book onde eu citei algumas vinícolas aqui que fazem esse trabalho aqui, inclusive, no Veneza e Júlia, aqui perto. Eu estou no... Veneza e Júlia, em Friuli. É, eu estou na Emília România, em Friuli, em Veneza e Júlia, que é acima da minha região. Tem. É, tem. E é muito interessante, muito... E assim, uma coisa que, né, os jurosianos, sempre falam, e nós agora, como, né, esses embaixadores e consulados, somos muito gratos ao Gravener, que foi até a Georgia e ressuscitou essa cultura, que até então estava lá com os jurosianos. Sim. E aí, né, um pouco de francês buscando conhecimento, um pouco de chinês, japonês lá, mas quem fez isso se tornar conhecido no mundo e, né, gerar esse desejo para os vinhos, principalmente os vinhos Amber, no Kevri, foi o Gravener. Foi lá, escutou, estudou, tem vários documentários, tudo é bem... Nós somos muito gratos aos italianos, ao Gravener, por isso. Sim, sim, sim. Eu dei uma olhada, eu vi, é muito legal. e eu vi também que os chineses, eles consomem, eles bebem muitos vinhos, né, da Georgia. Sim, né? Tem muito grande... Os ingleses, Os ingleses, os americanos, é, eu dei uma olhada também na parte da exportação, porque é a parte que eu trato. É, na exportação, os Estados Unidos é o primeiro. É, muito interessante. O volume. É, muito, muito. Até a 2080 dos vinhos georgianos, eles são vinhos muito bem trabalhados, muito bem elaborados, então eles não são vinhos mais tranquilos. Tanino bombo, acidez, corpo médio tendendo um pouco a alto, entendeu? Não tem, não denota muito carregar de madeira essas estruturas tudo, então mais um frescor, uma fruta, e as notas de segunda fermentação. Então o vinho entrega vários valores que são diferentes. Então, você consegue tomar um vinho todo dia, não te enjoa, não te seca o paladar. Então a coisa, a grega, e eles são consumidores diários, então isso é diferencial. Sim. Então tem entrada nos meios deles, né? E o mercado está aceitando isso de braços abertos. Primeiro você tem a diferença, você tem a história e você tem a qualidade. Então isso é um agregador sem fim, né? Ai, que delícia. Gente, estou adorando esse papo. Ai, mas vamos lá, vamos, gente, conta mais, vamos falando. Eu estou aqui, eu estou crescendo em conhecimento. Mostra aí pra gente o que você está tomando. Olha, eu estou tomando não, estou tomando aqui em italiano, não, bem light. Não, não, hoje eu não vou falar da Itália, eu prometi. Não, mostra aí, Tiago, o que você está tomando. É você, Tiago. Eu hoje estou, eu hoje, olha que eu adoro. É você, é isso. Ah, eu estou de Rústever. Você fala a história do Rústever. É isso, conta pra gente a história. que eu vou falar da Itália. Eu amo, eu sou a história, eu sou a história. Conta a história pra gente. Tiago, você é o Tiago, é o técnico e eu sou... Você é a historiadora. Vamos conversar. Vamos conversar. Gustavé, que é uma vinícola, é uma vinícola que ela respeita muitos artistas e louva isso. Então, essa é uma história, esse é um vinho rico em história, começando pelo seu rótulo. Aqui você tem o nome de um grande artista georgiano, você tem um símbolo que é os keveris, você tem aqui o nome da caça, que é Hackettstead, você pode chamar, e o keveri, que é o nome dado, certo? E o óbvio georgiano. E eu vi um amba. Desculpa, a gente na Geórgia eles dominam e aplicam e afirmam que é amba, eles não são laranja. Ah, sim, exatamente. Então, falando um pouquinho da história de Rustavelli. Rustavelli foi um grande poetista, o principal poetista da Geórgia, inclusive tem no contrarotulo dele um pedacinho do poema, que é a pantera negra, que foi o principal conto dele, que conta um pouco do amor que ele tinha pela rainha, que eu acho assim, a Geórgia, eu me identifico muito com ela, que ela tem as mulheres de lá tem uma presença muito marcante no país, começar por essa grande rainha que foi Taná, que naquela época ela teve que assumir o reinado por ser filha única, se casou com o príncipe, mas com três anos de casamento o príncipe era um russo, ela não aceitou a estupidez dele e se divorciou uma rainha, pensa naquela época, é isso que eu ia dizer, se divorciou e lutou ali pela liberdade do país dela e tinha a Rusta Velho que foi o que trabalhou juntamente com a rainha e era um grande poeta e era apaixonado pela rainha, mas ela não aceitou casar novamente, não aceitou esse amor e ele e ele deixou a Georgia e aí é uma história de amor que tem ali com vinho e tudo e uma força de uma mulher também para ali que o principal objetivo dela era realmente salvar a nação dela, então ela viticou do grande amor da vida dela pelo país e o Rusta Velho hoje é um ícone na Georgia de grande respeito que a principal avenida de Tbilis que é a capital da Georgia tem o nome de Rusta Velho então é uma figura muito admirada na Georgia muito legal muito legal e nesse contexto aqui o Rusta Velho é somente o nome do vinho ou é o nome da vinícola? Não, a vinícola é Shilda e na verdade é uma linha Rusta Velho que é uma linha prêmio e que é uma homenagem a Rusta Velho que tem a medalhinha com o rosto dele e tudo então é um vinho diferenciado que faz essa homenagem e foi esse que foi o vinho premiado que foi o vinho que ganhou que não porque aquela foto ele tem certas premiações que são bem consideradas que são bem valoradas tem certas premiações a gente às vezes não apresenta tantas premiações porque a gente gosta de apresentar primeiro a sua qualidade é, mas é porque sabe como é que é eu por reformação profissional eu vendo premiação também eu raciocino por premiação também infelizmente então a gente olha no meu ponto de vista quando a gente fala de um vinho a gente também olha aquilo que eu falei eu falei no início na verdade o nosso primeiro momento nós estamos trazendo para o Brasil introduzindo no mercado nacional essa cultura e essa história de onde é que surgiu o vinho como ele surgiu como foram feitos os primeiros vinhos do mundo claro que a gente tem os vinhos medalhados premiados os vinhos participam de competições internacionais hoje a Geórdia mas o mesmo fato que ele tenha sido premiado no país dele já é já é um diferencial você entende no nosso é eles estão premiados pela Decaufer internacional pela Wine no meu conceito no meu conceito no meu conceito de quando eu tenho que apresentar um vinho não precisa ser uma premiação internacional no país dele se ele faz a diferença ele já é uma diferença não sei se deu para explicar no conceito dele ele é especial é isso que eu queria entender mas claro que assim sempre o que nós buscamos foi trazer para o Brasil a melhor qualidade o melhor produto o melhor que a Geórdia tenha a oferecer lógico né que é e também além de qualidade custo-benefício sim porque aquilo que eu te disse desde o início a nossa o nosso né nossa missão eu falo que é mais uma missão mesmo que nós recebemos aqui no Brasil é de introduzir esse vinho no mercado nacional é de trazer para o brasileiro ter esse acesso né a cultura a história também principalmente né ser as castas diferentes sair ali do do comum do dia a dia a gente a gente até mesmo porque se não fosse vocês não teria tido esse 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 contato né como como você mesmo disse toda vez que você fala em vinho da Geórgia o pessoal ainda pensa em Estados Unidos né então não teria tido esse transporte de história de cultura de né então é realmente trazer uma cultura nesse primeiro momento sim sinceramente até mesmo para a gente para a Itália que nós estamos geograficamente muito mais próximos a eles né a nível de né nós estamos na Europa logisticamente falando estamos longe da história deles tá então imagina o Brasil que é que estão a milhares de quilômetros de distância então eu imagino o quanto é importante a figura e a missão que vocês têm lógico eu entendo perfeitamente lógico lógico eu aqui ó Tiago eu tô tomando aqui tá chovendo hoje tá bem 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 chuvoso friozinho olha a ânfora olha que lindo essa ânfora aí na tinta olha o rótulo aí tem essa medalha aquele medalha o âmbito o âmbito é rústico esse é aquele esse é aquele esse é aquele considerado vinho preto né esse é aquele bem exatamente porque a caça a Saperave ela é tá vendo a coletiva isso bem é bem escuro Saperave seu nome já é de tintureira é de tintureira Saperave ela é de tinta da casca a selbago então ela é tinta por um todo olha a Hawaii Sul de Minas tá perguntando se esse vinho em ânfora você acha que as rapazes são numeradas são alguns as linhas prêmios são numeradas são numeradas são vinhos tombados pelo patrimônio na unidade pelo método de elaboração ancestral que rege há 8 mil anos atrás então você tem um controle específico certo que há 8 mil anos atrás o método ancestral mas corrigido tecnologicamente pra poder chegar a todo mundo nós temos vinho também né nós temos vinho também rústico mas bem rústico ancestralmente falando até eu pitei com o Stephanie e o Marcelo no período anterior eu falei segura um pouco esses porque os outros são mais comerciais são mais compreensivos os outros não as pessoas vão botar vai estranhar demais você tem noção que é bem natural bem rústico bem rústico rústico como é que ele ele é golden tá vendo como é que é o tanino dele aí viu tem muito tanino porque você tem o método ancestral vamos entrar no mérito é desculpa eu sei que a gente tem que degustar hoje mas agora eu fiquei curiosa e aí eu vou explicar um pouco como é que funciona eu fui pra outro caminho desculpa rapidinho é curiosidade pra poder já entra aqui já resolve depois a gente volta pro outro rapidinho isso vamos lá então quando a gente fala de vinhos ancestrais remotamente nós temos a Geórgia hoje no cenário tem que se respeitar são oito milhões de cruz comprovado então adentro o método ancestral georgiano então a elaboração ela é fundamentada em quebres são quebres de barro terracota o que é um barro terracota quando eu falo que o vinho se veste da cultura de terroir a Geórgia se faz isso monarcamente por quê? os quebres são feitos com os barros próprios dele que contém certos minerais certos tipos de ouros são várias riquezas que tem ali pra poder constituir e o seu quebre de terracota ele desenvolve camada em camada e com o tempo vai aliando de 250 litros até até mil litros até o que o comerciê necessitar então eles vão fazendo camadas e camadas e camadas num período até de 6 a 7 6 a 8 meses chegando já próximo ao verão e próxima colheta e aí os barros secam e eles começam a incendiar queima o barro de terracota e aí a fibra fica boa seguidamente eles revertem internamente as ânforas com cera de abelha a cera de abelha ela faz um vinho natural e é como se fosse um antisséptico do vinho que a cera de abelha pra muitos meios medicinais se torna um antisséptico feito isso entrega os quebres aí vamos às colhetas já está próximo um mês a dois meses mais já a próxima colheta então já começa a vir catisteli quises muttsvani aí vem saparavi que são titureiras como é que essas colhetas manuais encaixa de 15 quilos carrega até as ânforas que elas são suterradas o controle de temperatura delas fica ao solo então eles suterram ela fica ao solo eles botam a camada em cima e vedam põe a fermentação colheu as uvas com cacho e aí engasso tudinho faz essas remontagens vai mastigando as leveduras nativas junto com a cera de abelha que atopia a sua fermentação durante 6 meses a 8 meses você tem aquele vinho feito isso você faz apenas uma filtragem uma leve filtragem para poder o vinho ganhar em gás e o vinho é engarrafado para o Brasil e para outros mercados eles adicionam anito sucuroso certo então praticamente é um vinho vegano ele é feito assim totalmente o ambas e pum saparavi para os vinhos tintos então é um vinho praticamente natural eles só não levam o rótulo de vegano porque tem a cera de abelha sim porque tem a cera de abelha é considerado animal fora isso olha que barato é super elaborado parabéns hein Tiagão porque a cultura está mandando o cara é engraçador tem que botar tem que dar premiação para o menino vamos degustar esse vinho quero escutar você quero você quero saber como é que o palato ele é divertido eu gosto muito desse vinho por exemplo a gente vê a coama coa natural todo mundo vem com aquelas notas pô aquela madeira aquele envelhecimento aquela coisa esquece como assim esquece os aromas são outros então no palato a gente tem aquela acidez volátil bem pesca e aguda só que você tem uma sensação tânica aí isso te desperta uma atenção pô como é que esse vinho tem tânico lembra da fermentação que tem um gainho tem um casco tem tudo isso então as gainhas tem os engaços bonitinhos tudo tem tâninos que apropia o vinho então essa estrutura passa por vinho num período de maceração a cor fica oxidativa leva a cor amba no nariz eu tenho um aroma de nozes amêndoas castanhas leva um pouco nota de oxidação que lembra um pouco de Jerez lembra da Espanha aí no finalzinho o melaço você apropia na temperatura eu gosto de tomar ele a 12 graus acho que a temperatura é gostosa pra ele então ele fica formidável e me dá uma boa gastronomia porque se eu sei que eu tenho um branco estruturado que não tem certa doce na boca é bem seco bem palatável me apresenta uma harmonização com bacalhau perfeitamente foi apropriado pra Pásco agora poxa vai divertir de moqueca eu posso divertir com queijo curado meia cura entendeu até alguns embutidos eu vou aposto mais agora já o tinto é um tinto hilário fora do comum me chamou muita atenção as notas são muito terrosas inicialmente essa perave ela é robusta o taninho dela é presente ela te pega te marca e fala olha estou aqui e na boca quando você olha os dentes assim tudo pretinho tudo pretinho foi carregado porque isso aí é o Malbec tem uma acidez consistente tem um retrogosto animal então o vinho é muito gostoso de tomar ele te desperta do mais simples ao mais premium os vinhos são muito bem e ao mesmo tempo bem macio então a harmonização dele ela é ela é bem eclética assim é bem como é a harmonização dele então o que que você me o que que você me indica o sapirabitinto não sapirabitinto é pro Lama não pro Lama o Lama ele descreveu algumas isso o Lama ele descreveu algumas uma bacalhoada é brasileiramente falando uma bacalhoada uma galinhada você pode ter um arroz tropeiro então é isso do nosso dia a dia sem certificar entenda eclética porque você descreveu ele com ramon o presunto de parma com fio ou aquele melão italiano sabe aquele laranjadão com fiozinho de mel para uma entrada uau ele é bem suscetível ele é muito coringa porque por exemplo eu tenho algo que tem acidez extremamente eu tenho algo que tem um corpo médio e aromas menos oxidativo e na boca ainda me denota taninas então eu fico com o leque muito aberto para muitas coisas e é um vinho firme isso que eu queria dizer que é aberto então eu fico bem aberto para várias degustações como o vinho é novo para a nossa gastronomia então a gente ainda está testando muitas coisas eu mesmo vou testando ontem mesmo deu uma bacalhoada aqui em casa tranquilo deu muito bem foi muito interessante já testei com galinhada ficou bom pra caramba entendeu do jeito que você me descreveu ele a Silvia me colocou ele com carne de caça a Silvia é justificada é mas aí mas eu já do jeito que você me descreveu ele eu já prefiro ele com carne de caça do que com bacalhau não é não pode não não sei carne de caça vai bem a carne de caça não fica tão puxada daria essa perave fazão fazão vai muito bem é eu já sou mais uma leve eu comi ele na tratoria com fazão é e perfeito essa é a parte justificada da gastronomia é mas sua galinhada também a galinhada é muito boa só não bota piqui não é isso só não bota piqui que piqui pra harmonizar os resumos os goianos se a gente for se a gente for pra Minas Gerais se eu for pra Minas Gerais não porque vocês estão falando de Goiânia se eu for pra Minas Gerais ótimo eu vou harmonizar com o que eu vou perguntando isso porque eu tô com tanto cliente em Minas Gerais que agora eu vou passar pra vocês um pouco dos meus restaurantes com uma suazinha de porco uau não é Thiago esse vinho aceita muito bem porco quando a gente denota ele pra embutido o porco vai bem essa carga de acidez tânica dele harmoniza perfeitamente a carne de porco é uma carne doce tem muita acidez é uma carne bem livre bem rica então ela é bem suscetível e delicada ao mesmo tempo então esse âmbar aqui ele aceita bem agora a condimentação dele que tem que que tem que ser devagar vou passar os meus clientes pra você depois você me diz como é que fica como é que ficou a harmonização depois eu vou testar são novidades que chegam a nosso palácio a gente tem as harmonizações criadas que o vinicultor trouxe pra gente dentro da sua cultura a gente tem uma troca de cultura pô tô no Brasil de norte a sul é muita gastronomia então como é que eu vou aplicar esse vinho nessa gastronomia é isso que eu digo o brasileiro é maravilhoso por isso quando eu falo com os meus clientes italianos eu digo gente não vai colocar por favor a harmonização atrás no controrótulo não pelo amor de Deus porque não dá cara como é que eu vou botar a harmonização é muito vário o Brasil tirando então a gente a gente estava falando exatamente isso no grupo da ABS aqui de Goiás porque realmente assim as palatas degustativas elas são muito individuais o que é muito ácido pra mim pode não ser pra você por isso que é gostoso e isso a gente tem o norte mas a gente pode brincar e a vontade né Tiago isso olha essa cor isso que eu ia dizer olha que cor cara é muito lindo é realmente parabéns vocês estão falando aí eu estou bebendo toda degustação é assim depois eu mando mensagem pra ele ele diz assim não está dando pra falar agora não a gente fala amanhã que eu estou terminando de degustar meu vinho e vem cá gente mais umas dicas aí antes da gente terminar essa live gostosa que eu estou amando eu acho que eu vou olha eu tenho dois vezes na semana uma sala no Gloomy House que a gente fala de vinhos aqui uma eu falo só de borbulhas que é minha especialidade aqui na Itália e então eu falo só de champanhe borbulhas italianas e outra de exportação de vinhos mas agora eu acho que nessa aqui de exportação de vinhos eu vou colocar de qualquer jeito a Georgia eu vou convidar um de vocês só que a gente vai ter que colocar um intérprete mas eu preciso convidar um de vocês dois não sei a gente vai ter que dar um jeito porque eu estou amando essa história da Georgia que a gente vai ter que trazer aqui para os italianos escutarem fala quase idioma inglês, francês, georgiano e italiano eles não conhecem do jeito que vocês conhecem porque vocês estão bombando estou amando aqui qual é a sua sala no Clubhouse tem um escudo do vinho ah então eu tenho também Wine Room Club é bem italiana o nome Wine Room Club depois eu escrevo depois aqui eu vou salvar essa live depois eu coloco o nome da nossa da nossa sala assim a gente pode se seguir então 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 gente me conta mais eu quero saber mais fofoquinha mais notícias históricas e curiosidades desse mundo maravilhoso da Georgia eu vou eu sou historiadora né e depois outra coisa além da história fica que eu tenho aqui adiantando umas informações aqui além da história rapidinho antes que eu me esqueça depois você me diz como é que está as importações dos vinhos da Georgia no Brasil como é que está indo se está crescendo como é que está indo o mercado mas desculpa vamos lá vamos lá vai conta novidades para adiantar as novidades curiosidade vai para adiantar as novidades por exemplo a gente está falando muito dos vinhos tradicionais de hoje então a gente tem aqui os vinhos ambas mas temos os vinhos tranquilos são vinhos ligeiros leves gostosos e frescos que no dia a dia adoram e os grancos maravilhosos os grancos muito ricos não tem aquela frutosidade enjoativa as notas são diferentes você tem um da massa tem um pêssego tem uma pera agrada diversos paladares não tem maracondar nos vinhos brancos são diferentes aí a proposta de trazer são os espumantes georgianos que são fantásticos trabalhado tanto métodos chamar quanto métodos champenoase então ela está com essa linha de raciocínio para trazer tanto esses vinhos como alguns vinhos fortificados que eles têm também e alguns vinhos um pouco mais tranquilos na base de adocicados não seria tranquilo seria um pouco mais adocicados como os meus doces meus secos inclusive um dos grandes ícones mundialmente aí da geopolítica que é o Stalin adorava né sim defendeu muita ideia de desvizio ele era georgiano né sim georgiano então e essa é que eu iria falar sobre a história sobre o vinho de Stalin que a gente vai estar lançando aí acredito que na próxima semana já falando aqui em primeira mão para vocês já estão no Brasil que é um vinho que é um vinho vamos calminha aqui é um vinho de Stalin que o Stalin gostava que é um vinho que chama Kismaraule que na Europa que na Europa se né se toma muito um vinho mais doce não um vinho fortificado mas um vinho um pouco mais doce é como se fosse um fino meio seco é isso a classificação brasileira um filme meio seco um meio seco isso então a gente está trazendo para o Brasil também mais essa parte da história aí da georgia para quem tem curiosidade para saber o que Stalin tomava ele gostava de um vinho doce gente ele não era doce mas gostava de um vinho mais doce mas ele tinha que equilibrar em algum lugar né amor legal alguma coisa não dá para ser duro em tudo tem que em tudo né em algum lugar mas é vinho de Stalin e como é que como é que está indo porque assim em 2020 a gente sabe que foi um ano que para o Brasil assim para o mundo dos vinhos né não vou dizer que foi um ano bom para o Brasil que é uma é um estou falando errado para o mundo dos vinhos foi um ano interessante né para o mercado brasileiro é para o mercado georgiano também foi um mundo foi um ano interessante sim foi um ano super interessante né as importações vem crescendo ano após ano inclusive na Europa as importações assim a gente sabe que o mercado francês por exemplo é um mercado muito patriota nacionalista né se toma mais vinho francês na França então e é um mercado que tem crescido cada vez mais o vinho mais importado para a França é o vinho francês ou vinho georgiano desculpa eles têm consumido muito vinho georgiano e os francês tem muito e chegam próximos médios dos vinhos franceses em palato em qualidade de aromas eles vêem uma o francês os tomadores de vinhos mundialmente eles agregam os vinhos que são mais próximos do que eles têm o vinho georgiano está próximo disso é gostoso é palatário eles veem essa qualidade e veem o custo-benefício que a gente está entregando uma qualidade fantástica esse benefício está despertando curiosidade eu estava notando que umas coisas que você me falou uma dessas coisas era o custo-benefício que eu vou dar uma pesquisada porque você você me deu tantos insights assim que eu acho que eu acho que que inclusive estão escrevendo vamos fazer outra live sobre os vinhos georgianos é é uma coisa que o pessoal gosta eu estou vendo porque assim é uma coisa nova não só para o Brasil mas eu acho que para o meu mercado aqui assim meu mercado não é Itália meu mercado é um mercado exterior mas agora o meu mercado também é Itália porque a gente está seguindo os italianos em aquilo que é novidade que está acontecendo no mundo e e a georgia assim você está me abrindo você está me abrindo agora um mundo sinceramente ah que bobo e e e e assim esse esse fato do custo-benefício a história assim toda essa eu vi aí a e eu estou vendo a reação das né dos brasileiros das pessoas que estão participando é é um é um tipo de vinho que que está que está dando curiosidade também né que está dando acho que é porque está saindo um pouquinho daquilo que é o tradicional né porque isso aqui de Portugal Chile Argentina Itália e velho mundo né o velho mundo eu entro no que é velho mundo porque é velho mundo é velhíssimo mundo mas é um velho mundo não conhecido é um velho mundo não conhecido aproveito conhecer como profissional deixa eu colocar até uma informação bem válida essa pandemia galgou para a gente muito muita informações muito e muita diversidade de aproximação de gosto para o cliente para o vinho o que aconteceu a pessoa está em casa ela está com tempo ela quer tomar vinho ela começa a estudar sobre vinho ela começa a pesquisar sobre vinho ela começa a aderir novas informações e ela vê que o mundo do vinho é tão grande que ela fica poxa eu fiquei o tempo todo naquele certo vinho e perdi toda essa história todas essas coisas eu não vou perder mais então começa a agregar então aqueceu muito o e-commerce está crescendo muito os novos rótulos tanto Georgia Grécia Irmã os que estão vindo de fora Romênia tem bancos maravilhosos mas aqui também é por isso que eu falei antes que meu mercado era o exterior era fora da Itália mas justamente pelo que você falou agora Thiago é que o meu mercado também começa a ser um pouquinho por exemplo eu estou seguindo vinícolas brasileiras aqui no mercado europeu porque o Brasil começa a exportar e começa aquela tensão a gente trata por exemplo mercado chinês ou asiático e com vinhos brasileiros os mercados começam a se movimentar a se cruzar e tem mercados que até outro dia eram desconhecidos porque o mundo era colonizado era pelo velho mundo ou pelo novo e novíssimo mundo que tinham investido em comunicação em divulgação do próprio mercado agora o que aconteceu além do investimento tem a curiosidade tem a curiosidade das pessoas que estão em casa que se informam e tem a globalização então a gente tem informação e quem se apaixona pelo vinho os wine lovers tem a possibilidade agora de começar finalmente a se informar é aquilo que eu digo tanto aqui para os meus italianos eu digo gente além de investimento a gente tem que lutar pelo nosso mercado porque aqui a concorrência até outro dia a gente comandava o mercado mas a concorrência aqui começa a ser grande porque o mundo todo produz vinho até outro dia tinha um mercado que a gente não conhecia mas hoje todo mundo produz vinho e com a tecnologia que existe enólogos bravíssimos ótimos no mundo inteiro todo mundo começa a exportar também ótimos vinhos então eu digo para os italianos não abrem os olhos porque tem que tem que tem que prestar atenção e por isso mesmo Tiago porque as pessoas começam a pesquisar se informar e quando bate com uma história milenar são 8 mil anos é lógico que as pessoas ficam curiosas eu que trabalho com vinho que entendo e amo vinho estou aqui fascinada e é um ano um ano e meio que eu sigo indiretamente você Silvia aqueles que são meus pontos de referência com os vinhos da Georgia é lógico que a gente fica curioso eu vou te dar um testemunho de um amigo meu eu fiz uma live uma vez para poder falar desses vinhos de Georgia eu entrei num termólico de 8 mil anos ele falou pô o cara faz vinho 8 mil anos atrás tem mais de 500 luvas e eu só com esse cabernet tem uma coisa errada de vinho aí o cara começou a desenvolver ele ligou Tiagão o que eu faço eu falei bebe vinho meu líder o mercado é aberto escolhe você tem o mundo todo se quiser até chinês tem incrível e uma das qualidades que eu vejo também dos vinhos de Georgiano que tem agradado realmente o paladar do brasileiro é que tem essa mineralidade então e ele tem esse frescor aqui principalmente para Goiás que é muito quente e isso é muito bom porque você toma uma garrafa duas garrafas e vai tranquilo porque é um vinho tranquilo é um vinho refrescante mineral e é muito bom gente maravilha só um pouquinho aqui falando só para responder vai ele está agora já tem já tem quase uma hora já gente ele está uma pimenta branca vocês não estão entendendo está aqui nossa está muito bom só vou responder tem uma mensagem aqui a gente fala de Stalin duas coisas Stalin é Georgiano eles não gostam muito de vincular até porque os vinhos que o Stalin gostava são vinhos para eles não tão agradáveis são vinhos mais adocicados Georgiano não gosta de ter um vinho adocicado assim não são vinhos baixos do mercado a gente traz porque o nosso mercado de vinhos suaves é interessante é proposto tem pessoas que adoram um pouco mais de vinho adocicado e a pessoa está alienta com uma figura um cara é tipo a história o cara rio historicamente o cara de alto posto gostava de vinhos mais adocicados então a gente ria um pouco mas gosto fundamentalmente é gosto não entra em mérito sobre isso então a gente traz apenas para poder compor o portifólio e a história acompanha desculpa tem que a gente tem que respeitar a história história é história então a gente respeita mas não que a gente favorece é isso com certeza em termos de política em termos de vinho e cultura sim 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 é outra coisa acho que também são duas coisas diferentes se a gente tiver que entrar em política aí fica complicado mesmo realmente eu vou tomar vinho gente olha eu amei eu amei e já que o que eu faço aí no Brasil é além de exportar os nossos vinhos italianos é fazer aí no Brasil toda a parte de treinamento com o wine business eu acho que o que a gente está fazendo aqui é realmente mostrar que o business no mundo do vinho vai muito além do vinho em si porque a gente está mostrando aí que o vinho é cultura é história está vendo é a STF veio nos ensinar aí que a importação do vinho vai muito além do que vem devindo porque é a divulgação de uma cultura isso o que eu falo muito Karine é o seguinte o que está aqui dentro dessa taça na verdade vai muito além da uva é um respeito ao povo porque normalmente o povo exorrogiano foi um povo sofrido até 1990 estava em guerra mas é um povo que nunca desistiu do amor que eles têm pela vinda de cultura que estão ali trabalhando de geração em geração preservando toda essa cultura para que hoje nós pudéssemos estar aí tendo vinho do mundo todo do quarto canto do mundo a gente está fazendo vinho então Paula é muito respeito quando eu vou tomar um vinho não só o vinho de hoje como todo vinho que tem ali todo esse respeito pela terra pelo vinho de cultura e todo o processo eu falo que é um respeito muito grande por isso e não só a divulgação também pelo território quando a gente quando abrirem as nossas portas de novo pelo mundo quanta gente apaixonada por vinho agora não vai aproveitar para fazer uma viagem de anoturismo para conhecer esse território que até já temos dois aviões lotados até outro dia ninguém viajava de repente para essa região então vai ter pois é até outro dia ninguém ia então acho que o Wine Experience está aí para nos ensinar e é uma das coisas que a gente bate toda semana a gente fala também de anoturismo acho que isso é super importante também então o mundo do vinho é isso o vinho é muito além dessa taça do que está dessa taça é muito além é igual a Luta falando aí Wine Studio de Minas vendemos experiência história e a mãe Silva né Tiago a Silvia sempre fala é uma frase minha né eu vendo história eu vendo história né aliás eu não vendo vinho eu vendo experiência experiência eu bebo eu não consumo robo é emoção é conexão a Silvia a mãe Silvia ela sempre fala a Silvia no coração maravilhosa ela fala que o vinho é um indivíduo é um indivíduo né é isso mesmo então assim ele é um indivíduo então realmente é esse respeito que a gente tem que ter de fato pelo vinho né ele é vivo né então e por isso que ele é esse encanto que eu falo eu digo sempre é uma filosofia é uma filosofia de vida e e tem inteiras populações que devem uma vida inteira que devem gerações a isso aqui gerações gerações então acho que a gente eu achei eu achei eu achei no vinho o meu o meu a minha missão de vida e o meu a Silvia aí eu achei a minha missão de vida e o meu legame a minha ligação com o Brasil e com e com tantas outras coisas e eu quero deixar deixar esse meu legado pros meus filhos eu sempre a minha casa vive cheia de vinho e e acho que não tem jeito eles vão ter que absorver isso de qualquer jeito e a Valentina já nasceu sommelier né Tiago acho que não tem a Valentina a Vitória é doutora vai pros jurídicos a Valentina vai pra medicina já tá escrito o vinho deixa o papai não os meus aqui já estão é sofrido mas eu acho que gente isso aqui é realmente é muita coisa atrás disso aqui além de uma né de de vender e eu olha eu desejo a todos vocês realmente que possam ter a experiência que eu vivo sempre aquela de poder estar nos vinhedos que aquela de poder é né viver olha é realmente a minha minha vida você aterroriza a gente de vez em quando você tá em 15 minutos você tá no vinhedo olha essa tiara eu provo muita gratitude gratitude né gratidão pela minha vida e poder estar sempre em algum vinhedo diferente porque realmente é muita emoção mas eu sinto muita falta aí das coisas que vocês têm e eu não tenho né então a gente vamos dizer cada um tem cada um no seu quadrado gente olha foi muito bom esteve cadê minha cortesia essa parceria com o Thiago tem dado tem dedo meu olha aí ó já estão pedindo já estão pedindo com a missão aí ó tá vendo pois é tá vendo tá vendo ó meu Deus sabe o gostoso sabe o que é o gostoso disso o vinho ele proporciona isso né ele conecta pessoas né e isso é um delícia você na Itália Thiago em Brasília eu em mulher meu coração tá em Brasília por causa do vinho então então eu sei muito bem do que a gente tá falando o vinho são polos que vem do norte a sul e a gente pra quem tem fé tem um supremo que nos ensinou como se faz nos ensinou como se colhe nos ensinou como labora nos ensinou como nos harmoniza isso tudo é historiado isso tudo é apresentado então o vinho em primórdia tudo chama-se harmonia então a gente tem harmonia a consumir o vinho então dentro dessa harmonia o que eu peço como profissional que defenda todos nós profissionais bebam vinho não bebam rótulos isso isso aí a gente vai conhecer muito é verdade isso isso quando a gente fala muito do vinho cara é bilhões de rótulos eu sou de acordo Thiago e é por isso que eu tô aqui falando de vinhos da Geórgia isso olha porque eu sou muito de acordo com você não é porque eu venho vendo vinhos italianos que isso eu tô aqui justamente por isso porque eu bebo vinho mas não bebo rótulos entendeu e eu sempre eu sempre fui eu te falei amei essa essa novidade e a curiosidade eu tô aqui por isso vou só dizer uma coisa pra vocês gente quando eu vim pra Itália só uma curiosidade depois eu juro que eu fecho isso aqui porque senão eu vou ficar aqui até amanhã de manhã quando eu vim pra Itália eu tinha 17 anos eu jogava vôlei e aí no primeiro primeiro verão que a gente parou o campeonato tínhamos era tinha colheita tinha vindímia aí me perguntaram você quer ganhar um dinheirinho extra eu quero quero aí eu fui lá fazer a vindímia um trabalho gente eu tinha 17 anos quem 17 18 quem pensou que eu ia entendeu ter futuro naquele mundo quanto eu amei fazer aquele trabalho me arranhei toda me ferrei toda trabalhei igual a desgraçada ganhei um dinheirão me embebedava toda noite porque a gente terminava 5 horas da tarde aí o produtor terminava de trabalhar abria aquelas garrafas de vim bem sabe aquela bem pé de chinelo boa pra cara ai a gente saia dali tudo assim deidão mas olha só que meu futuro foi parar ali tá vendo já tava escrito já tava escrito gente olha foi ótima deixa eu ver aqui a gente chama a André a André vai te chamar agora vamos filmar lá no direct gente professor olha parabéns adorei a live a Silvia amorzão gente olha eu também adorei essa live quero vocês de novo tá foi muito bom foi muito bom mesmo foi ótimo a falar de vinho sempre é muito bom sim vamos dar um jeito da gente fazer isso aí se vocês tiveram um iPhone no Clubhouse eu não sei se vocês têm um iPhone a gente faz no Clubhouse também vamos dar um jeito com o intérprete aí porque eu quero trazer vocês pra Itália em outros canais também e vou fazer vou fazer a tradução dessa live aqui vou botar lá no italiano também Karine passa outra vamos fazer outra também vamos sim gente amei obrigado você foi um amor muito obrigada mesmo parabéns pra vocês Tiagão você é sempre maravilhoso gente eu tô vendo que a segunda-feira aqui tá bombando não sei se é caso de trocar esse dia porque assim pelo menos eu posso é e segundo aqui pra goi graças a Deus eu tô conseguindo trabalhar os restaurantes tem horário eu consigo trabalhar Tiago gente rapidinho como é que tá a situação aí hein tá melhorzinha um pouquinho não tá legal não a coisa tá feia a coisa tá bem complicado só que aí o governo nos deu a liberdade de trabalhar num turno e liberou o delivery por outro turno então trabalhou almoço até às 19h e eu tenho um delivery até às 22h aí toco de recolher gente mas se cuidem eu que não falo com os amigos eu não entro em mérito sobre isso tem pessoas morrendo mas eu preciso trabalhar lógico eu só quero saber que lógico aqui também todo mundo a gente precisa trabalhar porque a gente morre de fome né morre de um jeito então quero só que vocês se cuidem mas ainda tá ruim o negócio que aqui também o negócio não tá muito bom é todo mundo né gente quero que vocês se cuidem manda um super abraço pra todos vocês e desejo uma boa noite obrigado gente obrigada obrigada pelo seu tempo hoje já são uma hora da manhã beijo mas eu vou dormir sozinha um bácio tchau bela um bácio um bácio é graça amanhã amanhã vou comprar meu vinho pela internet vou procurar meu vinho aí porque eu já tô aqui na curiosidade gente obrigado um bácio bácio beijo como é que se fala em georgiano garmátios um bim de saúde em georgiano é garmátios agora me pergunte como é que é tchau porque eu não sei ai gente garmátios tá bom tchau tchau beijo beijo tchau beijo gente obrigada tchau 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 tchau